Começa agora o Top 10 Top 10 Top 10 Todas as semanas Com os melhores Com os maiores Com as menores Com as piores Com as mais bizarras Curiosidades Curiosidades Com Tato Takan E Professor Mauri Então segura a cadeira Porque vai começar Vai começar Vai começar Uhul Sejam bem-vindos A mais um Top 10 Eu sou o Tato Takan E aqui do meu lado Digital Professor Mauri Uhul Cavalaria É um prazer estar aqui contigo Seu Tato Takan É um prazer estar aqui com você Querido ouvinte Seja bem-vindo ao Top 10 Mais esse programa Que é um Digimon digital É um programa tão legal Ai, referência pra velhas Porque Pokémon continuou, né? Digimon não É, mas Digimon continua vivo Dentro do nosso coração Eu acho que deve ter ainda Digimon por aí Digimon morreu Junto com a TV Globinha, tá? É que não tem Digimon Go, né? É verdade Não teve a nova geração Do Digimon bombando Os cinco fãs de Digimon Vão mandar uma mensagem pra gente Falando assim Não, porque Agora tem o Digimon Diamond Sei lá Gente, não Pokémon, né? Pokémon continua Tal, o Digimon não ganhou A Guerra dos Mons Né? Isso é verdade Na década de momento Tinha a Guerra dos Refrigerantes A Guerra dos Mons Das lanchonetes Das lanchonetes É isso aí Ganharam A gente podia falar Das top 10 maiores guerras Da indústria Da indústria Exatamente Quero aqui fazer um pedido A você, querido ouvinte Do top 10 Pra que você avalie Os podcasts da Rede Geek Lá no Spotify Inclusive porque Nós temos podcast novo na casa Exatamente A gente tem um podcast De um minuto É Pra você que não tem tempo Aí você fala É um minuto de sabedoria É um minuto filosófico De reflexão Não, não é um minuto Nada disso Ouça Brisas da Laura Tá lá disponível no Spotify E em todos os agregadores Tá no Apple Podcast Tá no Deezer Tá no Castbox No Pocket Cast Tá em todos os lugares Tá na Amazon Tá na Amazon Até na Amazon é ótimo, né? É porque a Amazon Não tem botãozinho no site, né? É, é isso aí Mas tá tudo lá na Amazon também Vai lá E se você gostou Compartilhe E ajude a podosfera a crescer Tenho certeza que você Vai se divertir Cara Demais da conta Brisas da Laura É espetacular Um minuto Como que você não vai ouvir Um podcast novo de um minuto? Não, de verdade Fala Não, não tenho mais tempo Pra encaixar nenhum podcast Na minha na... Um minuto você tem Véio, um podcast de um minuto Véio Você tem E aí você fala Mas tem? É bom em um minuto? Cara, é da hora em um minuto É da hora É bom demais É bom demais da conta Mas vamos lá, tá? Então vamos falar de top 10 mitos digitais Exatamente A gente já falou de mitos analógicos, né? Que obviamente surgiram e persistiram Conforme a gente se tornava cada vez mais próximo dessas novas tecnologias E agora chegou a hora da gente falar da nova geração do fenômeno mundial Que são os mitos digitais É isso aí O Jonathan da nova geração Para de fazer referência de velho, mano O Jonathan da nova geração Ele já tem 50 anos Ele já tá aposentado pelo INSS Ele só não tá aposentado pelo INSS, Maurinho Porque aumentar a idade por 85 anos É, isso aí Eu já teria, né? Por tempo de contribuição Por tempo de contribuição Você tá entendendo? Já era, professor Maurinho Já era A gente já é velho Já é velho, né? Mas vamos falar dessa vez de mitos digitais Mais esses mitos que estão agora no nosso dia a dia Vamos salvar bastante gente E antes, com alguma coisa É muito importante a gente falar Que a classificação desse top 10 Foi feita com base no quanto o mito é famoso E influencia a vida de nós, seres humaninhos E também deixar aqui a menção honrosa Para o ursinho do Windows Você lembra do ursinho do Windows, Maurinho? Caraca, o ursinho do Windows que você podia Era um vírus Era um vírus Tinha um arquivo DLL específico do Windows Que saiu um mito na internet Que era tipo Nossa, tem que ir para apagar o ursinho Que é um vírus E as pessoas iam e apagavam E se você encontrava o ursinho Com certeza você ia encontrar outros vírus Aí os arquivos que o vírus deixava Aí, cara Eles pediam para você deletar vários Vários arquivos DLL do Windows Isso é na época do Windows 95 A galera apagava e jogava na lixeira E aí quando desligava o computador Ele nunca mais desligava Ele ligava na BIOS Era isso Era bem da hora Isso era um mito digital já Então para você que conhece o ursinho do Windows Faça a sua lista Que começou o Top 10 Décima colocação Abrindo o Top 10 Senhoras e senhores O modo anônimo É 100% Anônimo Então, é mito mesmo Não é Desculpa As pessoas sabem o que você faz no modo anônimo O modo anônimo é um modo pornografia É Para quem não sabe É isso É o nome do modo pornografia Só que ia pegar muito mal o Chrome O Safari, o Internet Explorer O Edge O Firefox O Opera O Opera Tem o modo pornografia Exatamente Entendeu? Ele ia ter o modo pornografia Então sim Aí eles criaram o modo anônimo Mas ele não é anônimo Nem um pouco O modo anônimo em navegadores A primeira vista Ele parece ser uma ferramenta incrível Para você poder xeretar lugares Onde você não devia Ou para você não deixar aquela sua pegada digital pela internet O cara se sente um hacker Ele vai lá Eu estou usando a Reditor Para poder fazer isso Não É só uma janela anônima do navegador Daí o problema é que muita gente comprou esse mito De que o modo anônimo é realmente anônimo Por causa da Bia do Chrome Que tem um detetivezinho ali Ele tem um chapeuzinho Ele tem um chapeuzinho Chamar que é um detetive Você fala assim Estou protegido aqui De verdade o que o modo anônimo faz De verdade mesmo Verdade verdadeira É impedir que o navegador guarde cookies Ou registros do site Que você acessa Enquanto você está com o modo anônimo ativo Mas o seu provedor de internet Sabe muito bem o que você acessa O seu provedor de internet O seu governo É O dono da rede Hoje você clica naquelas páginas Quanto tempo você passa na página É Tudo isso fica ali registrado Bonitinho Sem contar que os próprios sites Podem te localizar Por conta do seu endereço IP O melhor esquema De verdade Se você quiser anonimar É Se proteger É utilizar uma VPN Que é uma rede privada Você cria um túnel de navegação Onde de uma ponta a outra Todos os dados estão criptografados É um serviço pago VPN de graça É pior do que não ter VPN Vamos lá VPN de graça É perigoso Não faça anúncio VPN de graça É quase como acessar pornografia Sem aba anônima Mas ainda assim Com o VPN Ainda é possível Que as pessoas consigam Associar dispositivos Ao seu perfil Porque você tem um histórico De navegação Você tem um histórico De comportamento E isso tudo vai gerando Registros na internet Óbvio É muito melhor Você estar seguro Com uma baita VPN Qual é a chance De alguém estar querendo Caçar exatamente A sua informação É melhor você estar seguro Mas ainda você não está Realmente 100% protegido Assim como a aba anônima Não garante nada Nada, 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 nada 9 9 9ª colocação Quanto mais megapixels Melhor Quantos megapixels tem a sua câmera, amigo? Nossa, cara, sério Meu MP5 tem 1.2 megapixels Não, a gente Ainda hoje a gente tem essa Pro senhor Maury Porque lança um celular novo Com uma câmera de 106 megapixels E do ano passado Tinha 64 megapixels E a galera fala Nossa, mas é muito megapixel E tal E assim A gente Durante muito tempo A gente teve Um aumento considerável Nos números de megapixels Das câmeras digitais Especialmente agora Dos celulares, tá? E se atingiu um platô Com exceção de celulares Topos de linha, né? Que ainda buscam Colocar sensores Com capacidades absurdas Mas isso alimentou o mito De que quanto mais megapixel Uma câmera tem Melhor é É, mas nós Que manjamos de tecnologia Fazemos reviews Temos um canal de YouTube Focado em tecnologia Verdade Sabemos que não é a realidade Realmente a quantidade de megapixels Pode deixar uma foto melhor? Sim, mas os megapixels Não são os únicos itens Para deixar essa foto Realmente boa O que é importante você pensar O megapixel equivale A um milhão de pixels, né? Ou seja, aqueles pontinhos Que formam uma foto Ou seja, quanto mais pixels Você tem Mais você pode ampliar Sem distorcer a imagem Mas se você não tem Um sensor bom Se você não tem Uma lente boa E se você não tem Um software bom Para processar os dados Que estão sendo gerados Pelo celular Ou pela sua câmera Você na verdade Tem uma grande foto merda É isso aí É isso Os megapixels vão deixar Uma grande foto Você pode imprimir um outdoor Com uma foto feita Pelo celular Só que se não tiver Um sensor bom Uma ótima lente Um bom processamento De imagem Você vai ter um grande outdoor De uma foto merda Por exemplo As câmeras do iPhone São reconhecidas no mercado Com uma ótima câmera E elas tem 12 megapixels E não muda Então continua com 12 megapixels É uma cara O que eles vão mudando? Vão mudando os sensores Vão mudando as lentes Vão ajustando esses detalhes É óbvio que aumentar Os megapixels Também melhora Só que É muito importante Você ter uma visão do todo O número É só para impressionar É só o marketing É marketing de vida É para pegar a galera Falar Vou pagar mais caro Porque esse daqui tem 108 megapixels Mas na verdade Se o conjunto todo Não vale a pena Não adianta nada Devo dizer Que tem muito celular Aí no mercado Que tem câmera De 64 megapixels Que tem performance Melhor que câmera De cento e poucos megapixels Então Fica ligeiro É o golpe dos megapixels Mori É a máfia dos megapixels Estão tentando te iludir É a máfia dos megapixels Muito bom Muito bom Oito Não Oitava colocação Quanto maior Quanto maior A resolução Melhora a imagem Nossa Esse mito Esse mito é complicado Realmente A resolução das telas Aumentou drasticamente Nas últimas décadas Até chegarmos A um patamar De televisões Com resolução 4K Que virou Meio que o padrão De mercado Hoje você vai comprar Uma televisão No mercado Praticamente Todas as televisões Acima de 40 polegadas Você vai encontrar Com 4K Isso aí Nós temos aí Algumas televisões Que utilizam O padrão 8K Mas não é comum Assim como a gente Ainda tem Algumas televisões Ainda Full HD Que estão persistindo Temos HD também A gente nem vai falar disso Mas será que Essa resolução absurda Realmente tem necessidade Isso influencia Na qualidade da imagem Então Não necessariamente Porque de acordo Com vários estudos científicos O olho humano É incapaz De detectar A diferença Na resolução Quando ela ultrapassa 300 pixels Por polegada Ou seja Qualquer coisa De Full HD Num smartphone Ou Full HD Plus Em uma televisão atual De 42 polegadas Mas essa quantidade De resolução 4K 8K Ela pode te ajudar A o que? A ter telas Maiores Mas não necessariamente Uma qualidade de imagem Melhor Então tem que ficar de olho No painel Que você está comprando Cara Esse é um mito complicado Porque É muito discutível Essa percepção individual Porque eu obviamente Percebo Uma diferença Numa tela 4K Sim Até porque Eu percebo Que a gente está sentado Cada vez mais perto Da televisão também Os apartamentos Estão ficando Antigamente A gente tinha uma tela De 14 polegadas E a gente ficava sentado A mais de 2 metros De distância Lembra disso? Ficava a família inteira Assistindo a televisão Com o olho fechado Forçando a vista Para assistir o Jornal Nacional É isso aí E hoje em dia Eu sento a menos de 2 metros Uma televisão De 55 polegadas Mas é uma TV Com uma resolução alta Ou seja Você pode sentar perto Porque isso não vai Distorcer a imagem Você tem uma qualidade Visual melhor Mesmo numa distância Mais curta E uma coisa que também Fez muita diferença E que vale a gente citar aqui É a quantidade de frames Por segundo Porque agora A gente já tem televisões Que chegam a taxa de 60 E se você vai jogar Você consegue televisões Com taxa de 120 Hz E mais Para por exemplo Jogar um jogo Aí é da hora Aí é da hora 4K 120 Hz Aí é bom Tem vídeo no canal Inclusive Sobre as TVs assim Boa Sete Sétima colocação Mac não tem vírus Eu caí nessa Eu caí nessa Eu confesso Maurinho Mas porque não tinha mesmo Até fazer o primeiro Exatamente Não tinha até ter É isso aí Esse mito vai durar muito tempo Porque ele é repetido Tanto por leigos Tá Quanto pela galera Que gosta e manja de tecnologia Não é porque o Mac não tem vírus Ele não tem tantos vírus assim É A parada Nesse caso é verdade O Mac OS No caso O sistema operacional Mac OS Representa 10% Do mercado global Então Quando alguém vai fazer o vírus Foca Onde tem o maior número De possíveis Infectados Que no caso Seria o Windows Com 90% É isso aí Então logo Pode existir vírus sim Para o Mac Mas a quantidade tão pequena O volume de pessoas Que utilizam o Mac É tão pequeno Que se um pega vírus É muito difícil Ele passar por um amiguinho É não E tem toda uma questão Da arquitetura E da estrutura dele Baseada em units Do próprio sistema operacional Que dificulta o desenvolvimento De vírus Para esse sistema operacional A própria Apple Pegou carona Durante muito tempo Nesse mito Para propagandar Seus produtos Se gabou Desse sistema De verificação De aplicativos Antes de ser disponibilizados Para o público E aí em 2012 Teve um trojão Disfarçado de aplicativo Que passou pelo crivo Da empresa Ficou disponível Na App Store Infectou milhares de usuários E aí Cara Basicamente Expôs dados De usuários Da Apple E mostrou Que não é assim né Que tudo tem falha Nessa vida Se você quiser Se você se esforçar Você pode fazer Um vírus aí Para Apple Mac OS iOS Todos os OS Da nossa Eu quero deixar bem claro Quando eu falei Por exemplo 90, 10% Eu estou primeiro simplificando E segundo Falando de computação pessoal Porque quando a gente vai Por exemplo Para servidores A gente vai falar Muito de Linux também E sim Linux também Pode pegar vírus Por mais raro que seja Exatamente Tem vírus Exatamente Então assim Não é que não tem Só tem menos Seis Na sexta colocação O que foi apagado da lixeira Sumiu para sempre Só que não Peguei esses dados sensíveis Joguei na lixeira E apaguei ela Perdi Eu sou tão malvado Na verdade O sistema do seu computador Só apaga a ligação Que identifica aquele arquivo Com o dispositivo O espaço que ele ocupava Ali dentro do computador É meio que apaga só o caminho De como chegar nos dados É isso aí No caso o Windows O Mac O Linux Acaba esquecendo esse caminho Ou seja Ele não consegue mais localizar Aquele arquivo Então na verdade O arquivo só fica oculto E o sistema recebe a informação Que pode reutilizar Aquele espaço Então enquanto O espaço específico Daquele arquivo No disco rígido Ou no disco sólido Não for reaproveitado Dá para recuperar O que estava ali Afinal ele ainda está lá Ele só está Com o caminho escondido Tanto que existem Vários softwares Para você recuperar Putz Pen drive Apaguei aqui Quero recuperar as fotos Do cartão SD Isso Existem softwares De recuperação Que conseguem reescrever Esse caminho Para você ter Acesso novamente Aquele documento Ou imagem E agora Se você está desesperado Pensando Meu Deus Mas eu preciso muito mesmo Apagar um arquivo Tem softwares Que fazem isso Que aí Na verdade O que eles fazem É apagar o arquivo E sobrescrever ele Lá logo em cima E aí apagar Porque aí na verdade Ele está fazendo Um apagamento Uma apagação Uma apagosinação De segurança Entendeu? É isso aí Ele está apagando E subscrevendo Exatamente E apagando de novo E apagando de novo Que aí ele reescreve O espaço fisicamente ali Que está sendo ocupado O lote Ele não só Libera o lote Mas ele já preenche o lote E libera de novo E aí o registro Fica só da última coisa Que não faz o menor sentido Destrói qualquer traço De qualquer arquivo Que já passou ali Eita nóis 5 Na quinta colocação O mito do digital Vai matar o analógico Ah Mas isso é com certeza Tato Que vai matar Pelo amor de Deus É óbvio Nossa cara Toda vez que aparece Uma nova mídia digital Aparece a discurso Do ano Ao MP3 Vai acabar com a música É isso quase aconteceu De fato Mas vai acabar com O vinil É mas tem gente Comprando vinil Até hoje O mercado de vinil Tá fervoroso É Eu conheço gente Que compra jornal físico Dá pra ler notícia Tudo online Sabe Tem um monte de formatos Físicos Livro digital Eu adoro livro digital Eu só consumo livro digital Eu tenho livro físico ainda Mas o mercado físico Não vai acabar Porque você consegue Achar o seu nicho Você nunca vai Por exemplo Uma edição limitada Digital Ou no mesmo formato Uma edição capadura Digital Sim E por mais que Por exemplo A galera adore fazer A imprensa Adora fazer barulho De agora O não sei o que lá Digital vai acabar Com o não sei o que lá Analógico No caso Por exemplo Do ebook Que a gente estava falando Agora há pouco Os livros digitais Representam 4% Do mercado literário Brasileiro De acordo com Uma pesquisa Da Nielsen De 2020 Ou seja Tem muito livro Sendo vendido Ou significa Que eu sou quase 3% Daquela série Da Netflix Eu sou 4% Porque eu leio Livros digitais Cara Você está nos 4% É 4% Ou seja Eu não cheguei Nos 3% Por 1% É mano O negócio é louco Assim A gente pode aplicar Esse mesmo raciocínio Para o mercado De DVDs Blu-ray Que mantém A sua existência Relativamente saudável Naquele formato De luxo Para colecionadores Pessoas que preferem Ser donas Da sua própria mídia Não depender De mais ninguém E sempre vai ter Gente assim Eu imagino Que ainda A gente vai ter Muitas gerações Até a gente Se desapegar De vários formatos físicos E se entregar Ao digital Porque é um caminho Sabe Longo Não vai acabar O analógico Do dia pra noite Não vai ser Uma nova tecnologia Que vai falar Ah não Todo mundo vai Não é Não é assim Fica tranquilo Sempre vai ter um sebo Ali pra você Poder fazer As suas compras Quarta colocação Quanto maior O sinal de internet Mais rápida É a conexão Mentira Mentira Tenho certeza Que você já caiu No mito Das barrinhas Ali No celular Nossa Barrinha tá cheia O sinal Tá voando Aqui Primeira coisa A barrinha É só um ícone É só um ícone Que tá lá Só pra mexer Com o seu psicológico Meu wi-fi Tá com três barrinhas E o seu só tá com dois O meu é muito melhor O meu é muito melhor Cara As barrinhas não significam nada O fabricante pode definir Por exemplo Que péssima É quatro barrinhas Mediana Pra excelente É cinco barrinhas E acabou E acabou Não Tô falando sério É simples assim É simples assim É isso É a qualidade de sinal Recebido pelo seu computador Ou celular Ou qualquer gadget Não tem nada a ver Com essa velocidade Isso vai depender Do serviço oferecido Pelo seu provedor Como o Mauri disse Além de tudo Mesmo que a barrinha De fato seja um símbolo real Igual em todos os dispositivos De porcentagem Ainda assim Ele apresenta a qualidade Do sinal oferecido Pelo seu provedor Então se você tiver Uma transmissão melhor Mas o seu provedor Tiver um serviço pior Não significa que tem Uma internet melhor Você pode ter um ótimo roteador Com uma potência maravilhosa Se o serviço do provedor Foi ruim Você está roteando Coisa nenhuma Exatamente É um sinal forte de nada É um sinal forte Caraca É isso Você montar uma rede mesh Fantástica pela casa Com uma cobertura inteira E ter uma internet A rádio de um mega Isso aí Não adianta nada Não adianta nada 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 Você vai estar distribuindo Entre todos os dispositivos Nada Um sopro de internet Ai, ai Tadinho E a mesma coisa Vale para a rede celular Sim, sim Porque não necessariamente A infraestrutura Que chega até A sua estação rádio base A Herb Que distribui o sinal Na sua região Está com uma estrutura boa Então pode ser que a internet Chegue naquela antena lá Deixe uma merda Isso aí Você está embaixo De uma antena De telefonia celular O sinal está forte Mas se a infraestrutura Do provedor Que está alimentando Aquela estação rádio base For ruim Não adianta nada Você tem ali Um ótimo sinal De uma péssima qualidade É o que eu testei Por exemplo Na Ásia Quando a gente estava em Taiwan Lembra, Maurício? Que a gente batia Sem sacanagem 500 MB de download E upload No 4G E o 4G no Brasil É tipo 20 MB É, é isso aí Num cenário bom Num cenário ótimo Eu diria Três Na terceira colocação O antivírus Te protege 100% Mas não é verdade isso? Não Ah, tato Porque os vírus São realmente um problema Quando a gente fala De navegação na internet Especialmente Dependendo do seu perfil De uso Porque cada pessoa Tem um perfil diferente Mas quanto mais suspeito O site que você está usando Ou biblioteca Do Paulo Coelho Ou quanto mais botões Escrito download Estiver em uma página Mais perigoso Maior é a chance Do seu dispositivo Estar conectado É verdade Se você abre uma página E tem mais de um botão Download Você tem um sério problema Amigo Nossa, cara Tem umas de mais Download, download, download Você não sabe Onde apertar download Você ficou em dúvida Putz Você falou uma verdade Universal E é por isso Que a gente tem Um monte de antivírus No mercado, tá Alguns chegam até Já vir pré-instalado Nos computadores Quando a gente compra Uma máquina nova Mas não basta Só ativar o programa E partir pra festa E acessar os sites Com 400 botões de download Não, amigão Não, amigão O melhor protetor O melhor antivírus É a pessoa Só que tá ali Na frente do computador É o bom senso É o tomar cuidado O antivírus Ele nada mais é Do que um sistema Uma biblioteca De vírus Que já existem De verdade O antivírus Com os vírus São uma eterna Corrida de gato e rato Que o pessoal Fica criando antivírus Pra passar pelos filtros De vírus De vírus De vírus e malwares E tudo mais E as empresas De antivírus Criando os filtros De vírus E malwares E etc Então o fato A atualização Pra base E era Uma nova atualização Que considerava Um dos arquivos necessários Do Windows XP Como um arquivo Que deveria ir Pra quarentena E aí o arquivo Ia pra quarentena E quando o arquivo Ia pra quarentena O computador Ficava reiniciando Em loop Coisas que acontecem Quando você usa antivírus Ou quando não se usa também Que também pode acontecer Ou seja Se vira aí Se vira aí Se vira aí Pode acontecer qualquer coisa Mas se você tiver um antivírus Com VPN aí mesmo É melhor Começa a fazer um combo melhor Segunda colocação Ganhem dinheiro na internet Sem sair de casa Ah moleque Quem não quer ganhar dinheiro fácil né Desde que a internet surgiu Tem a mensagem né Fica em casa e ganhe dinheiro Ah uma solução mágica Pra todos os seus problemas Que vai aumentar o seu pênis E você vai ganhar dinheiro Isso aí Eu conheço muitas mulheres Que receberam e-mails De aumenta o seu pênis Aumente o seu pênis Eu não sei como isso funciona Mas tudo bem Elas encaminham pro marido É Não necessariamente Elas tem marido Ou não necessariamente Elas são heterossexuais É isso aí Pro vizinho Você compartilha com um amigo Que você deseja o bem Ou o mal Eu não sei É muito confuso isso Você põe a mão no ombro Você já pensou em aumentar seu pênis Mas falando sério Dá pra ganhar dinheiro com a internet Dá Com trabalho duro Com você fazendo um planejamento Como qualquer empresa Você pode ganhar dinheiro trabalhando Agora é dinheiro fácil Sem sair de casa Não tem como Não tem como Em 1910 Um golpista chamado Charles Ponzi Criou um negócio fraudulento Baseado Não na venda de produtos Ou serviços próprios Mas na captação de novos investidores O que ficou conhecido como Ponzi Skin Nos Estados Unidos E aqui é conhecido como Esquema de pirâmide É isso aí O esquema Ponzi É isso aí É pirâmide Você só fica captando investidores A maior parte desses sites Desses sistemas aí Que promete Rio de dinheiro Pra ficar assistindo o vídeo Acessando os sites Que operam no mesmo esquema A sua renda Fictícia Vai depender Quase exclusivamente De você trazer mais pessoas Pra operação Enquanto que você faz ali Efetivamente Vai criar um padrão De comportamento Que vai deixar Quem criou a bagaça Muito rico Então o que você tá fazendo É pra deixar o outro rico Não você Não você Você vai ganhar a miséria Exatamente Às vezes sei lá Por exemplo O negócio da pessoa Que tá ganhando dinheiro Em cima de você É vender propaganda digital Às vezes até pra outros sites Que se aproveitam Do mesmo esquema Com você Então velho Esse mercado é complicado Nessa vida Não existe nada fácil Essa é a grande questão E aí você pode pensar assim Putz esse tipo de coisa De ser proibida Você provavelmente tá certo Mas isso também Não é tão certinho Que tá numa área Meio que cinzenta Então apesar de proibido O esquema de pirâmide Ele não possui Uma legislação específica Capaz de reprimir Essa prática Que é bem recorrente No Brasil Em vários lugares do mundo E que em geral Os responsáveis São enquadrados Na lei de crimes Contra a economia popular Mas pega no máximo Dois anos de prisão Paga uma multa ali E depois volta Com um esquema novo Pra ganhar mais dinheiro Em cima dos outros A fraqueza jurídica Pra lidar com casos Desse tipo Só incentiva Que cada vez mais Sistemas exploradores Surjam E até mesmo Empresas grandes Acabem usando técnicas Parecidas Pra inflar seus números De usuários ativos E ganhar ainda mais dinheiro Então só tome cuidado Pra não cair No conto do vigário digital Conto do vigário digital Essa foi boa, hein? Recapitulando E pra você Que ficou perdido No meio de tantos mitos digitais Que até se esqueceu De onde começamos Fique tranquilos Porque nós temos O Recapitulando Dez Na décima colocação O modo anônimo É 100% anônimo Só que não É só a janela da pornografia Usa um VPN, vai Nove Na nona colocação Quanto mais megapixels Melhor Não, não Apenas maior Só isso Oito Na oitava colocação Quanto maior a resolução da tela Melhor a imagem É discutível Sete Na sétima colocação Mac não tem vírus Mentira Seis Na sexta colocação O que foi apagado da lixeira Sumiu pra sempre E pra vocês Não adianta ficar salvando E apagando E criando E apagando arquivos Tem que ser exatamente O mesmo espaço físico Então você que ficou achando Que tem software Que faz isso Você pode fazer na unha Não dá Dá trabalho Cinco Na quinta colocação O digital vai acabar com o analógico Ouço essa década Eu me lembro daquele filme do Demolidor do Stallone Que tinha até o sexo virtual que acabava com o sexo analógico Lembra dessa? E aí depois ele foi lá e mostrou que não acabou Acabou Quatro Na quarta colocação Quanto maior o sinal da internet Mais rápida é a conexão Tem jeito de medir de verdade O sinalzinho da barinha lá não é nada Três Na terceira colocação O antivírus te protege Fica tranquilo Dois Na segunda colocação Ganhe dinheiro na internet Sem sair de casa Tira E na primeira colocação Vamos com Fake news Você que tá aí do outro lado Já ouviu falar da era da pós-verdade? É, Mone Estamos na era da pós-verdade Tem toda uma linha de pensamento Que afirma que a pós-verdade É a situação na qual Na hora de criar e modelar a opinião pública Os fatos objetivos Têm menos influência Que os apelos às emoções E às crenças pessoais Ou seja A sua verdade pessoal Tem mais peso Do que um fato comprovado Cientificamente E é por isso que a gente tem Grupo de pessoas Replicando mentiras por aí É, infelizmente Tenho que informar Caso você não tenha percebido Que estamos vivendo Exatamente esse momento Dessa era pós-verdade A gente meio que roubou nesse jogo Porque o número um Não é um mito digital É a grande mentira digital De todas as mentiras É uma verdade Que estamos vivendo No mundo E que utiliza A ferramenta digital Pra propagar Mais mentiras E isso Assim Não é utilizado só Dentro de Pequenos cenários Micro cenários Grupos Comunidades Mas também Em países inteiros Isso é utilizado Em discursos governamentais Com foco emocional Ignorando completamente Os detalhes Por exemplo Da política pública E que movimenta A população Sem um pingo De embasamento Essa fórmula Inclusive Foi utilizada Atestada E aprovada Pela campanha Do Donald Trump Ex-presidente Dos Estados Unidos Isso não se nemita Só política não Existem veículos De mídia Que escolhem A dedo Cada palavra Da manchete Pra influenciar O ponto de vista De quem vai Consumir Aquela informação E aí vão Viesando A opinião Do leitor O espectador Antes mesmo De ele absorver O que está sendo dito E esse tipo De distorção Da realidade Causou um movimento Intenso Furioso Incansável Nas redes sociais E nas plataformas De mensagens Instantâneas A fake news Isso aí É chamada Fake news Hoje em dia É muito fácil Você criar um site Que parece um jornal De verdade Escrever a notícia Que parece uma notícia De verdade E compartilhar Os sete vênzitos Pra ver se cola E se colar Colou Pra vocês terem uma ideia Existem profissionais Nisso Empregados Pelas mais diversas Pessoas e organizações Pra espalhar boatos Como se fossem Verdadeiros E o movimento Pós-verdade Faz seu papel Pra aplicar a credibilidade Até mesmo Nas invenções Mais absurdas Da mesma forma Que a gente precisa Tomar cuidado Com o que a gente Acessa Pra não pegar Um vírus No computador Agora a gente É obrigado A tomar cuidado Com o que a gente Consome no computador O tipo de conteúdo Porque aí a gente Corre o risco De ser contaminado Diretamente no cérebro De ficar infectado Com uma ideia Que não faz sentido Que não é verdadeira Então tome cuidado Com a fake news E aí o que sabe O que a gente faz Aqui na Rede Geek Maurinho A gente usa As mesmas estratégias Deles E cria manchetes Chamativas No nosso canal Do YouTube Pra falar a verdade E o que a gente Faz aqui É a fake Fake news Caraca A gente tá fingindo Que tá fazendo Uma fake news Mas tá falando a verdade A gente chama A atenção das pessoas E não Eles tão falando a verdade Não é isso mesmo É isso mesmo Se você só ouve o Top 10 E você nunca viu Nosso canal do YouTube Vai lá Pra ver a gente Falar umas verdades Ou também conhecido Como uma fake news E aí Você gostou desse podcast? Compartilhe E ajude a podosfera a crescer Ah E não vai esquecer também De contribuir Enviando a sua sugestão De pauta Ou comentário Em áudio Pelo WhatsApp 11 98765 69 50 E é importante Dizer o seu nome E de onde Tá falando O seu feedback Vai poder aparecer Aqui no nosso programa De sábado O Serviço de Atendimento A Cavalaria Esse episódio Foi realizado Graças ao apoio De outros ouvintes Que nem você Pra saber como Apoiar nosso trabalho Também Acesse Redgeek.com.br Barra apoio A direção E a apresentação São do Tato Tarkan E também Do professor Mauri A produção É da Laura Canteiras E da Letícia Martim A pauta e pesquisa Da Lilian Martins E do Fernando Baroni Arte Didi Tardelli E a edição Divina De São Eduardo Conheça todos Nossos podcasts Procurando Rede Geek Em seu agregador favorito Ou em Redgeek.com.br Música 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 Música